Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza que eu vou ensinar pra vocês hoje. Esse lindo chaveiro aqui, gente, de gatinho em crochê. Gente, aí em menos de cinco minutos vocês conseguem fazer um chaveirinho desse, ó. Super fácil, rápido e fica lindo, gente. Olha que graça. Nesses aqui eu usei o barbante número quatro, tá? Mas vocês podem estar fazendo com linha amigurumi. Pode estar fazendo... Se vocês fazerem com fio ano, gente, eu indico vocês fazerem com fio ano duplo, tá? Porque o gatinho fica um pouquinho maior. Olha aí que fofurinha, gente. Ele tá vendo? Ele é bem reforçado, olha. E fica muito bonitinho. Rapidinho vocês vão fazer. É bem facinho mesmo. Olha o rabinho do gatinho. Pra quem gosta de gato aí, gente, é uma ótima ideia pra dar de lembrancinha, né? Olha, fica muito fofinho, tá? É uma aula prática, rápida. Ó, saiu o negocinho aqui, ó. Prática, rápida e bem fácil de estar fazendo. Fica muito fofinho. Esse aqui eu esqueci de fechar. Olha aí que graça. Então, eu espero que todo mundo faça. Se vocês fazerem e gostarem dessa aulinha, deixem aí nos comentários pra mim. Pode usar também, gente, como imã de geladeira, olha. Coloca o imã aqui, olha, e pode estar colocando na geladeira, né? Com o cartãozinho. Fica muito fofo, tá? Então, bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Os materiais, meus amores, a gente vai estar usando aqui o barbante número quatro, tá bom? Mas vocês podem fazer com linha amigurumi, pode fazer com a linha que vocês quiserem. Dependendo da linha que vocês quiserem, vai ficar maior ou menor o nosso chaveirinho, tá? Então, eu vou usar aqui o barbante número quatro. A agulha que eu vou usar aqui com esse barbante é a dois e meio. Vou usar a tesoura pra remate. Vou usar também um lacinho. Vocês podem fazer de crochê ou comprar tipo esses aqui. E cola quente. Gente, se vocês for fazer chaveiro também, olha, chaveirinho. A gente precisa desse negocinho, essa regolinha aqui pra chaveiro, tá? Gente, eu vou fazer bem devagar pra vocês entenderem, tá? É bem facinho, mas eu vou fazer bem devagar, olha. Vou fazer aqui um anel mágico, tá? Se você não souber fazer anel mágico, faz cinco correntinhas e fecha com ponto baixíssimo. Aqui no anel mágico, olha, vou dar mais uma fechadinha nele aqui. Vou deixar ele assim, olha. Tipo uma argolinha, assim, ó. Dar uma fechadinha nele. E aqui vou fazer no total de sete correntinhas, olha. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui sete correntinhas, tá vendo? Vou marcar aqui, olha, a minha sétima correntinha e vou subir quatro. Uma, duas, três, quatro. Agora, aqui a gente, eu vou laçar o fio duas vezes. Uma, duas. Vou vir aqui onde eu marquei, olha, e vou fazer aqui um ponto alto duplo, olha. Então, onde eu marquei aqui, vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Olha, já tenho dois pontos altos duplo. Vou laçar o meu fio duas vezes novamente. Vou na próxima correntinha aqui, olha. Nessa próxima correntinha, vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Tem aqui meu terceiro ponto alto duplo, são cinco, vou fazer mais dois. Então, laço o fio duas vezes. Vou na próxima correntinha, olha, e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Já tenho quatro ponto alto duplo. Vou fazer aqui o meu quinto ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, vou aqui, ó, na próxima correntinha, olha, busco o fio, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Aqui, ó, contando com essas correntinhas aqui, a gente tem cinco ponto alto duplo. Contando com essas correntinhas aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Agora, na próxima correntinha, vou fazer um ponto alto. Então, laço o fio, venho na próxima correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Olha, fiz aqui um ponto alto, laço o fio na próxima correntinha. Nessa próxima correntinha aqui, vou fazer meio ponto alto. Então, é só laçar o fio, enfiar aqui na correntinha, ó, busca a laçadinha. Laça e passa as três laçadinhas de uma vez. Esse aqui é o meio ponto alto. E aqui, ó, na última correntinha que a gente tem aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, venho aqui na última correntinha e faço um ponto baixo. E agora que a gente chegou bem aqui nesse... No anel mágico, né? Olha, vou puxar esse fio pra cá, pra ficar melhor de fazer, ó. No anel mágico, a gente coloca o fio pra cá, vai ficar melhor assim. Então, a gente chegou aqui no anel mágico. A gente vai trabalhar nesse anel mágico agora. Então, aqui, ó, dentro do anel mágico, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Olha. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas. Uma, duas. Vou laçar o fio, volto aqui dentro e faço dois pontos altos. Um, dois. Fiz dois pontos altos, agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui embaixo. Tá vendo? E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Fiz um ponto baixíssimo, laço o fio, formando picô, né? Laço o fio, volto aqui dentro. E vou fazer três pontos altos, olha. Então, fiz meu primeiro ponto alto, meu segundo ponto alto, e o meu terceiro ponto alto. Olha. Tá? Fiz aqui o meu terceiro ponto alto, agora eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas, olha. E faço aqui um ponto baixíssimo, formando aqui o nosso picô. Vou laçar o fio, volto aqui dentro e faço dois pontos altos. Um, dois. Olha. Duas correntinhas, uma, duas. Volto aqui e faço um ponto baixíssimo. Assim, olha. Tá? Agora eu vou pegar esse fio do anel mágico aqui e vou fechar. Olha, vocês puxam e fecham. Tá vendo? Aqui é a cabeça do gato, olha. Fechei. Agora, coloca aqui a agulha na minha laçadinha novamente. Deixa eu puxar pra cá. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Voltando, repetindo a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, é um ponto baixo, ó. Descendo aqui, voltando, fazendo tudo que a gente fez desse lado, olha. Então, nesse primeiro ponto aqui, é um ponto baixo. Então, eu venho aqui do primeiro ponto, olha. Faço um ponto baixo. Tá vendo? Fiz um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. Então, laço o fio. Vou aqui no próximo ponto, olha. E faço aqui meio ponto alto. Assim. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, vou no próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Olha. Agora, aqui, eu vou fazer meus pontos altos duplo. Então, laço o fio duas vezes. Vou no próximo ponto. E faço aqui um ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Laço o meu fio duas vezes. Vou aqui no próximo ponto, olha. Busco o fio. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Fiz meu segundo ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes. Vou no próximo ponto. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Vou... Laço o meu fio duas vezes. Vou no próximo ponto. Laço o meu fio duas vezes. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Então, fiz aqui quatro pontos altos duplo. E agora, a gente vai fazer o quinto, que é as correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui quatro correntinhas, olha. Uma. Duas. Três. Quatro. Fiz quatro correntinhas. Volto aqui nesse buraquinho, olha. E faz um ponto baixíssimo. Olha. Ficou assim. Tá vendo? Agora, aqui, a gente vai fazer o rabinho do gato, olha. Esse rabinho aqui. Então, aqui, vou fazer dez correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Fiz dez correntinhas. Vou pular a primeira e venho aqui na segunda correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha. 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 Um ponto baixíssimo. Na próxima. Um ponto baixíssimo. Na próxima. Um ponto baixíssimo. Na próxima. Um ponto baixíssimo. Na última aqui, olha. Um ponto baixíssimo. E vem aqui, ó, no meio aqui, olha, onde tá, sai o rabinho, tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, olha. E aqui eu vou arrematar o fio. Assim. Tá? Olha como ficou. Esse fio aqui, olha, do anel mágico, você já pode arrematar. E agora, gente, vocês vão fazer outra parte do gatinho, olha. Outra parte, tá? Igualzinho a gente fez. Porém, vocês não vão fazer o rabinho, tá? Esse rabinho aqui vocês não fazem, ó. Quando você chegar aqui, ó, fazer as quatro correntinhas e o ponto baixíssimo, aí vocês podem arrematar o fio, tá? Essa parte aqui, olha, não vai fazer. Só vai fazer no gatinho que vai ficar aqui na frente, tá? Que a gente vai unir os dois lá pra ficar mais firme o chaveiro, né? Então, vocês vão fazer mais um gatinho desse aqui, olha, igualzinho esse, porém, sem o rabinho. Aqui, a gente vai colocar aqui, olha, pra tá colando aqui, na hora de, né, de tá arrematando o fio, tá? Então, vocês vão fazer mais um, são dois, porém, um não tem rabinho. Aí, a gente vai... Agora, vocês pegam a cola quente que a gente vai unir os dois lados. Puxei, gente, olha, esse fio pra cá. E aqui eu vou arrematar ele um pouquinho assim, olha. Só pra quando, né, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola aqui, só pra ele ficar arrematado aqui embaixo, olha. Pra ele ficar mais fácil na hora de grudar ali, tá? Olha. Essa cola gruda no dedo da gente. E aqui também, olha. Vou colocar aqui um pouquinho de cola. Só pra ele ficar aqui. Tá? E agora, a gente vai unir os dois lados, ó. Avesso com avesso. Então, eu vou passar cola nesse gatinho aqui, que não tem o rabinho, olha. Do lado avesso dele. Eu vou passar cola aqui na orelhinha. Aqui na cabeça dele. Aqui no corpinho também, olha. Tá? Aí, vocês passam a cola direitinho. Vem aqui, ó. Pega essa parte e vai unir, olha. Tá? As duas pontinhas. Vai unir os dois lados. Gente, vocês fazem mais bonitinho aí, porque... Como eu tô gravando aqui, né? Pra unir fica um pouquinho difícil, mas... Vocês fazem bonitinho aí, ó. Une os dois lados. Aonde não tiver cola, olha. Depois, vocês voltam colando de volta. De volta. Vocês voltam colando. Um. 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 Tá? Se vocês fazem uma bonitinha aí, porque o meu aqui, quando a gente tá gravando, ele não fica tão bonitinho. Olha. Aí, o gatinho tá pronto. Aí, vocês vão pegar um lacinho, ou fazer um lacinho de crochê, se vocês quiserem, né? Deixa eu procurar o meu lacinho aqui, olha. E vai bem aqui no pescoço do gatinho. Coloca um pouquinho de cola. Vem com o lacinho, olha. E gruda. Olha que bonitinho que fica. Aí, agora, vocês vêm aqui, olha, e coloca o negócio do chaveiro aqui em cima, tá? Aqui no meio da cabeça do gatinho. Com esse aqui, ó. Pegando os dois lados lá, tá? E coloca. E tá pronto o nosso chaveiro gatinho, gente. Super fácil de fazer, né? Dá pra vocês fazer de várias coisas. Então, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado bem rapidinho pra vocês, tá? Opa! Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!